Guerreiro, como você lidaria com o término de um relacionamento no qual você talvez viesse a perder tudo? Bom, vocês estão ligados que nosso brother Júlio Balestrin ficou solteiro há pouco tempo e parece que ele anda meio tristonho aí, tá um pouco pra baixo e nosso tiozão aí, Renato Cariani, vai tentar dar uma animada na moral dele. Mas enfim, como você lidaria com o término de um relacionamento longo, meu querido? Você já passou por isso? Como você lidou com essa situação? Enfim, vamos ver como que o nosso brother Júlio Balestrin está lidando com isso e o que a gente pode aprender. Estou aqui em São Caetano, frente a essa linda praça, aonde mora meu amigo Júlio Balestrin, que está deprimido. Amigo Júlio Balestrin está triste demais e um amigo serve pra essas horas. Júlio Balestrin está solteiro. Aquele homem que até pouco tempo atrás estava prestes a ser papai, está largado às traças, o pobre do homem só fica em casa chorando, passou o final de semana inteiro no apartamento triste chorando. E qual é o papel de um amigo? O papel de um amigo é levantar a moral do amigo, dar uma agitada nele e mostrar que esse mundão velho desse tamanho está esperando ele de braços abertos. Então, bora visitar o Julião, porque o Julião está triste. Vocês estão vendo nos vídeos o quanto ele está triste? O Julio está muito triste. Preciso dar um jeito no meu amigo, eu não posso deixar ele nessa situação. Bom, então, rapaziada, o negócio é o seguinte. É óbvio que o homem, quando passa por um término de um relacionamento, principalmente se for um relacionamento, digamos, um pouco mais longo, como foi o relacionamento do Julio, é óbvio que o investimento emocional barra apego emocional na mulher vai ser maior, né? E assim, é aquela situação, brother, que você vai demorar aí entre 3 a 6 meses para passar, enfim, para esse apego emocional ir embora, para o cara parar de sentir saudade, ficar mal e etc. Mas a problemática toda é a seguinte. Eu até comentei isso no Redcast que eu fui lá ontem, comentei isso com a rapaziada, que o maior problema de um homem que passa por um relacionamento que termina assim, o cara que está mais vulnerável a ficar mal de cabeça, pós ou pós-término, é o cara que, por exemplo, se relacionou com uma mulher narcisista, egocêntrica, uma mulher que afastou o cara dos amigos, afastou o cara da família, ou seja, afastou o cara completamente de toda a rede de apoio dele, e aí, beleza, esse cara pós-término, ele vai ficar mal de cabeça, ele vai ficar mais vulnerável, vai ficar num estado deplorável, digamos, pode ser que fique, porque, por exemplo, no caso do Júlio, está tendo aí o tiozão Cariani para ir lá dar uma animada nele, e com certeza ele tem um círculo de amizade grande, então o maior problema é esse cara que, infelizmente, vem a se relacionar com uma mulher egocêntrica, narcisista, ciumenta demais, que afasta o cara de todas as amizades, afasta o cara da família, e no pós-término, o cara vai ter que lidar com esse término sozinho, sem ter nenhum tipo de rede de apoio, mas enfim, vamos ver aqui como que o tiozão Renato Cariani vai encher a moral aí, subir a moral do nosso brother Júlio Balestrin. O que é isso, Júlio? Está acordado? Que tristeza é? Júlio, olha aí, estou falando para você, meu amigo está. Olha aí, se não sou eu para resolver a situação do meu amigo. Olha a situação do meu amigo. A tristeza que ele está, rapaz. O homem está abandonado, não tem ninguém, não pega nem gripe, foi para Floripa, ficou 15 dias em Floripa, e o máximo que ele conseguiu foi te dar um abraço e um beijo de feliz ano novo. Mais nada ele ganhou. A tristeza danada. O bicho não está arrumando nada, velho. Não, é só um abraço. Uma tristeza. Ah, isso deve ser zoeira, porque ele é um cara famoso e com certeza, em qualquer lugar, a não ser se ele é na gringa, mas aqui no Brasil, em qualquer lugar que ele aparecer, você com certeza vai ter uma ou outra mulher aí que vai reconhecer o cara. Enfim, o cara é famoso, tem uma boa condição financeira, mas esse lance de ir para a balada, assim, pós-término, esse lance de começar a sair para a balada direto, entrar nesse clima de pegação, acho que não tem nada a ver, brother. Você sair com seus amigos, se divertir e tal, talvez até conhecer uma garota, beleza, mas assim, esse lance de, nossa, parece coisa de adolescente, assim, tá ligado? Ah, eu vou para a balada, recuperar o tempo perdido. Acho que não tem nada a ver isso, mas enfim. O próximo que você ganhou foi um feliz ano novo, Julião. O bicho está fazendo cardio. Julio, pior que você está com físico, fazia anos que eu não tinha tão bem, Julio. Olha aí, estou triste, cara. Fantaquinha. Isso é uma coisa que todo homem deve fazer, brother, você passou por um término, diferente, não isso que ele estava fazendo ali deitado, né, que eu não sei que horas que eles estavam filmando aí, mas você pós-término, você focar no seu desenvolvimento, meu irmão, você, enfim, meter em um projeto para melhorar seu shape, tá ligado? Fazer aquela dieta mais fina, treinar, ter um pouco mais de dedicação aí nos treinos. Você, meu irmão, como eu sempre falo para vocês, estudar marketing digital, começar a estudar investimento, aprender um segundo idioma, é isso aí que você tem que fazer, brother. Se ocupar de forma positiva, ocupar seu tempo de forma positiva, e não ficar deitado na cama chorando por causa de mulher, né, brother? Nada como uma depressão para deixar a gente treinando. Júlio, ver meu amigo de cama, triste, me parte o coração, filho. Eu tenho que tomar atitude. Eu não posso deixar meu amigo aqui largado às traças. Eu não posso deixar meu amigo aqui jogado. Eu fico chateado quando eu fico sabendo que você vai para um rolê e você não pega nada, Júlio. Ah, isso aí, mais uma vez, isso aí é zoeira, velho. Essa parada de, ai, nossa, foi para o rolê, não pegou ninguém, mano, dane-se. Agora, óbvio que é muito importante, vamos lá, outro cara que vai ter uma dificuldade é o cara que fica solteiro e, por exemplo, todos os amigos dele são casados ou estão namorando e o cara não tem um brother que seja solteiro, não estou dizendo para ir para a balada, mas para ir para um bar, beber uma cerveja ou ir para um restaurante, dar uma volta, enfim, aí nenhum amigo vai estar disponível porque todos estão namorando, todos estão casados, aí é um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, brother, se você está passando por um término e, sei lá, não tem nenhum amigo seu que está solteiro, velho, pega um desses amigos seus aí que seja mais próximo, chama o cara para ir beber uma cerveja, não é para ir para a balada, vai num barzinho, vai num restaurante, mas chama o cara para trocar uma ideia, fala que, enfim, está precisando trocar umas ideias e, ou sua família, tá ligado? Vai trocar uma ideia com seu pai, com sua mãe, irmão, irmã, mas você tem que ter essa rede de apoio, tá ligado? Principalmente se for um término conturbado, se você realmente era casado, se você tem filho, tá ligado? Pode ser bem complicado. Se você quer saber tudo sobre como escolher uma boa mulher e evitar se relacionar com uma espertinha aí, com uma pessoa que só quer se aproveitar de você, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você acessar um conteúdo que vai te ensinar tudo que você precisa saber para se relacionar com uma boa mulher. Mas voltando aqui para o vídeo. Que tristeza. Eu fico chateado de você ir em Floripa, naquele paraíso que é Florianópolis, e nem gripe quis saber de você, Julio. Você não voltou com uma gripe. Minha unidade alta, relato. Eu estou muito chateado, Julio, sabe por quê? Por quê? Mano, como é que pode, rapaz? O homem solteiro há mais de dois meses, texto alta. Não estou arrumando nada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você não vem aqui sozinho, não vem aqui sozinho. Está perigoso. Qualquer gravação pode... Cuidado. Porque o homem está descontrolado. Mas eu estou fora dessa. Não, mas eu... Julio, bota uma camisa, vamos lá para a sala, porque eu tenho uma conversa para ter contigo. Não posso deixar você abandonado assim na cama desse jeito para ser depressivo. Não tem mais coisa. Não, a gente vai virar esse jogo. Não é possível que o mundo acabou, que o jogo acabou, a vida acabou para você, Julio. Não é possível. Bom, por mais que isso aí seja a zoeira deles, é isso mesmo. Esse é o papel que um bom amigo deve fazer, tá ligado? O cara tem que te puxar para cima, tem que levantar a sua moral. E, brother, assim, vamos lá. Eu não vou nem julgar aqui o cara que fica mal de cabeça após término, porque, meu irmão, como eu falei, dependendo do relacionamento, se for um relacionamento longo, se tem filho, família no meio, cara, realmente é complicado. Agora, então, beleza, o cara ficar um tempo mal de cabeça, infelizmente, é a realidade com a qual muitos homens vão lidar. Agora, o cara se entregar a isso e não levantar da cama, meu irmão, não, aí está errado. Você tem que, meu irmão, botar, tem que movimentar a sua vida. o papel do amigo acima de tudo, Júlio, é levantar a moral do amigo. E aqui, os comentários nos vídeos é um só, eu sinto a tristeza do Júlio, galera. A galera consegue ver tudo isso muito. A galera vai se sentar, os olhos, a gente consegue ver os olhos do Júlio. Coloca alguns prints, por favor, de algumas mensagens dos nossos inscritos do canal para o nosso querido Júlio Balenciaga. Mas eu acho isso zoeira porque o Júlio, ele sempre tem esse semblante meio droopy, assim, droopy eyes, ele sempre está meio assim, isso é natural dele. Eu tenho um compromisso agora, a gente vai. Ai, Renato, vai, qual é o plano? Você, eu vou levar você para o meu mundo, Júlio. Para o seu mundo? Não que eu seja um homem solteiro, mas para o mundo dos homens que se cuidam. Para o mundo dos homens que se cuidam, tá aí? Esse é o melhor conselho desse vídeo aí, brother. Julião, bem-vindo ao mundo dos homens que se cuidam. Pelo amor de Deus, Júlio. Porra, olha aqui, eu estou neste, cara. Julião, você está exclusivamente à base da natureza. À base da natureza. sempre. Você convive pela... Não, vamos hackear essa natureza aí, Julião. Hackear? O que você quer fazer, cara? Por exemplo, hoje eu vou levar você para a gente dar um talento nessa barba, Julião. Um talento na minha barba? Ela está curta, mas eu acho que ela tem como ficar mais bonita. Tem como melhorar. Barba e cabelo. Dar o estilo. Exato. Mas o cabelo? É o cabelo, cara. O que você quer fazer aqui, bicho? Bom, rapaziada, como vocês viram aí, o tiozão Renato Cariani está ajudando o Júlio Balestrin a levantar a moral dele. Claro que tem muita brincadeira ali no meio, né? Mas a receita de bolo é essa aí, rapaziada. É você se priorizar, é você ir para a academia, puxar um ferro, você se dedicar na dieta, você aproveitar seu tempo para aprender um segundo idioma, estudar marketing digital e se cuidar, né, meu irmão? Se cuidar, se priorizar, porque, enfim, se você não se cuidar, quem vai cuidar de você, né, brother? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido, você concorda comigo, discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos e se você quer aprender a se livrar de uma pessoa espertinha, interesseira, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.